Bem-vindo ao Guia Prático Sony Clear. Você tem em mãos um genuíno produto brasileiro. Preste atenção às orientações sobre como usar. Espaçador X-Pray, exclusivo em caixa universal para todos os formatos de bombinhas, os aerosóis dosificadores. Ele é um espaçador bivalvulado com exclusiva membrana unidirecional. Para utilizá-lo, desmonte todos os seus componentes. Seus componentes são o corpo da câmara, o encaixe universal, a membrana unidirecional bivalvulada, a trava da membrana, o bico, a máscara e a boquilha. Faça assepsia em todos os componentes, mergulhando-os por um período de 20 a 30 minutos em um recipiente com água filtrada e solução germicida de sua preferência. Siga a proporção recomendada pelo fabricante. O germicida pode ser substituído por sabão, detergente neutro, água sanitária ou vinagre. Preste atenção para acertar a proporção. Retire o excesso de água e deixe secar naturalmente, sem usar pano ou papel. Introduza o adaptador universal na câmara. Coloque a membrana unidirecional na posição correta, virada para cima ou o espaçador não funcionará. Em seguida, coloque a trava da membrana. Atenção! A membrana menor deve estar para o lado de fora da câmara. Rosqueie o bico e feche a câmara. Conecte a máscara para uma inalação nasal ou a boquilha para uma inalação via oral. Está pronto! Agite a bombinha e encaixe no adaptador universal. Pressione a bombinha apenas uma vez. Inspire lentamente o medicamento pela boca. Segure a respiração de 5 a 10 segundos e expire normalmente. Se for repetir a operação, espere pelo menos 30 segundos de intervalo. Obedeça a quantidade exata de medicamento prescrita pelo seu médico. Evite a automedicação. Retire os componentes após o uso e limpe com água e sabão ou detergente neutro. Faça novamente o processo de asepsia e deixe secar naturalmente. Guarde o X-Pray na embalagem e conserve em lugar seco, protegido de luz e em temperatura ambiente. O X-Pray está disponível nos modelos infantil, adolescente e adulto. Para mais informações, procure no manual de instruções ou no site sonicleer.com.br. Sonicleer. Saúde e bem-estar.